Olá, pessoal! Eu vim com mais uma notícia do BBB22 pra vocês. Pessoal, já chegou os dois novos participantes do BBB22 na Casa de Vidro, Larissa e Gustavo, pessoal. E eles chegaram chegando, pessoal. Já chegaram tretando, falando algumas coisas. Nem tudo que eles falaram é verdade, né? Depois eu vou fazer mais um vídeo falando pra vocês da Larissa falando da Eslovênia. Mas essa vez é da Maria, pessoal. Ela já de cara não gostou nem um pouco da Maria. A Alfinetor mesmo falou que ela é uma super mal educada, que isso é falta de educação. Sabe por quê, pessoal? Eles chegaram e a única que não foi cumprimentar eles e conversar, ficar perguntando sobre as coisas, foi justamente a Maria. E a Larissa não gostou nem um pouco e falou que isso daí é questão de educação, de vir cumprimentar, conversar com a pessoa quando a pessoa chega, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Será que vai sair treta, pessoal, entre as duas? O ranço já tá instalado. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no nosso canal,